Oi, Senhor! Ninguém sabe a mágoa que trago no peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago no peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei Monstrualmente esse samba que o verso não para Batuque mais forte a tristeza se cala E eu levo essa vida do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Uau! Oitenta anos de Benito Parabéns Benito O daí veloso, carioca, triburgense Que fez uma revolução no samba trazendo o piano Com isso vieram muitas críticas, claro Mas ele resistiu e até hoje nos traz uma obra maravilhosa Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe Da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe O que eu já passei Ouço a mente esse samba que o verso não para O batuque mais forte e a tristeza se cala E eu levo essa vida do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Salve Benito Linda homenagem seu Parabéns É do jeito que a vida quer 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 É do jeito que a vida quer